Agora, outra doença importante é a toxoplasmose. Bora ver com calma aqui, olha. Agente etiológico é o causador. É chamado de toxoplasma gondi. Então, vocês podem ver agora uma figura, uma imagem do toxoplasma gondi. E olha pra cá, outra coisa. Transmissão. A transmissão, você pega a toxoplasmose comendo carnes cruas ou malpassadas e até através de fezes, fecal, oral, através de cisto de animais, principalmente felinos. Eu vou mostrar pra vocês, daqui a pouquinho, um esquema muito bacana aqui no quadro, tá? A transmissão, já houve relatos de transmissão vertical da mãe pro filho durante a gestação. Por isso que a toxoplasmose também, além de ser adquirida por carne malpassada, por fezes, ela pode ser também, se cair em prova, congênita. Congênita, ou seja, o bebê, ele já nascer com a toxoplasmose. Outros relatos também já foram feitos através de transfusão sanguínea e também através do leite. Mas em menor proporção, a gente já vai comentar, tá, galera? Quais são os sintomas? Fadiga, febre, dor nos músculos. Agora, coloca isso na tua cabeça, bate um print ou copia, que eu vou mostrar um super esquema de toxoplasmose. Agora, deixa eu especificar pra vocês como funciona o ciclo da toxoplasmose. Lembrando que o objetivo dessa videoaula também é ensino médio. Então, pra aprofundar ainda mais você que tá no ensino superior, você pode procurar livros pra poder estudar, ou futuramente eu posso gravar vídeos pra vocês, tá, galera? Mas deixa eu tentar especificar, principalmente, questões que caem em biologia de maneira mais específica. Então, o tio KK vai mostrar, olha. O ser humano, ele pode pegar a toxoplasmose através de três formas infectantes. Então, já começa batendo um print aí, por favor, tá, galera? Quem são as três formas infectantes? Através de cistos, também chamados de bradizoítos, tá? Dentro dele tem bradizoítos. Ou cistos, já vou mostrar como, e taquizoítos, tá? Então, são três formas que o ser humano, de fontes diferentes, pode pegar e contrair a toxoplasmose. Galera, eu mostrei um esquema aqui, bem simples pra vocês, olha. Tudo vai começar quando um gato, um vertebrado aqui, vai comer um rato. Esse rato, ele já tava contaminado, e ele tem a forma que a gente chama de cistos. Dentro do cisto, cheio de bradizoítos. Tá na carne do rato. Então, o gato vai comer carne mal passada, ou carne crua de rato, é claro. Nenhum gato vai assar a carne de rato, né, galera? Então, comendo carne crua. Ele comeu com cistos. Dentro do gato, vai acontecer um processo que a gente chama de sexuado. Então, se cair em prova, quem possui a fase sexuada da doença é o gato. Logo, ele é considerado hospedeiro definitivo, tá? Dentro dele, dentro dele, lá no intestino dele, esses cistos, eles vão se transformar em células, não precisa decorar, mas eu vou fazer. Vou falar, na verdade, em células chamadas de merozoítos. Merozoítos. São esses merozoítos, então, dentro do intestino dele. A forma cística é uma forma que tava no músculo. Dentro do intestino dele, virou merozoíto. O merozoíto, ele vai produzir gametas. Na verdade, vai virar gametócito, que vai produzir gameta. Tem o masculino e tem o feminino. Vai rolar uma fecundação. Como rola essa fecundação, a gente diz que é uma reprodução sexuada, tá? E o resultado dessa fecundação, o resultado dessa reprodução sexuada que acontece no gato, produz o que a gente chama de oocistos, beleza? Então, oocisto só libera, galera, o gato, quem tem reprodução sexuada. Esses oocistos, eles vão pro meio, vão pro meio ambiente, através das fezes, e pode contaminar o quê? Pode contaminar água, pode contaminar alimentos. Então, por isso que a pessoa, na toxoplasmose, ela pode contrair, através de água, através de alimentos, uma mão que tá contaminada, então tem que lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, tudo isso que pode estar contaminado com fezes de gato. No ambiente, esses oocistos aqui, eles vão sofrer outros processos, até cerca de 15 dias, que a gente chama de exporulação. Traduzindo, se você comer direto o cocô do gato, ele fez cocô e já comeu, você não pega toxoplasmose. Tem que ficar no ambiente durante um tempo, as fezes dele com esse oocisto, pra sofrer o processo de exporulação, tá? Quando o ser humano se contamina com as fezes do gato, no caso com os oocistos, dentro do ser humano, pode acontecer uma fase assexuada, assexuada. Por isso que a gente considera, muitas vezes, o ser humano como um hospedeiro intermediário, entendeu? Dentro do ser humano, só pra informação, esses oocistos, eles podem virar o que a gente... Vão sofrer um processo, vários processos, até chegar no que a gente chama de taquizoítos. Os taquizoítos, esse é o problema no ser humano, eles vão se multiplicar em quase todas as células do nosso corpo, eles vão sair invadindo, com exceção de hemácia. Então pode atingir o olho da pessoa, pode migrar pra vários, tanto é que pode chegar até cegueira, em alguns casos, em algumas pessoas que pegam a toxoplasmose. Tá? Vai disseminando, taquizoa e vai embora. Tanto é que uma mãe que pega a toxoplasmose, como dissemina por todo o corpo, ela pode, em alguns casos raros, liberar no leite dela, no leite, os taquizoítos, que só vieram dos oocistos, né, taquizoítos. Então pode transmitir. E também via placenta pro filho. Por isso que pode, o filho, ele pode nascer com a toxoplasmose, em alguns casos, que a gente chama de toxoplasmose congênita, entendeu? Então o ser humano, ele pode disseminar por todo o corpo dele essas fases. Mas, galera, o ser humano, ele pode pegar de outros animais, que também aconteceu a mesma coisa, através do leite, através de sangue. Quem? Os taquizoítos. Porque são os taquizoítos que se disseminam por todo o corpo. Em casos raros, o ser humano já pegou através de leite de cabra, transfusão sanguínea, taquizoítos, tá? Tudo bem? Outra coisinha. Sabe esses taquizoítos? Eles vão começar a se disseminar pelo corpo, disseminar, disseminar, disseminar. Essa é a fase aguda. Essa pessoa, ela pode morrer. Se a pessoa não morreu, ai, não morri, de boa. O taquizoíto, ele vai futuramente virar cisto. E vai ficar no músculo da pessoa. Tá vendo aqui, ó? O rato não tem o cisto? Pois é, vai acontecer a mesma coisa com o ser humano. E fica na forma de cisto. Vai chegar numa fase que a gente chama de, da fase da doença, chamada de fase crônica. Imagina que isso não aconteceu com o ser humano. Isso aconteceu com o porco. E lá no porco, formou esse cisto. O ser humano comeu carne mal passada de porco. Ou carne crua, comeu de porco, geralmente carneiro. E ele, através disso, contraiu esse cisto. Traduzindo, galera. O ser humano, ele pode pegar a toxoplasmose através de fezes de gato, que teve a reprodução sexuada, ou cisto. Através de comendo carne mal passada, tendo os cistos. Através de leite, transfusão sanguínea, taquizoítos e até a mãe pode passar pro filho via placentária. Não esquece que pode dar a toxoplasmose congênita. Então dá uma notada em tudo isso que eu falei. Eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo. O que você tem que saber, muitas vezes, pra vestibular é o geral. E o tio Kekê te mostrou. Deixa que a gente explica.